Hoje nós vamos falar de futebol, 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 pé na bola, né? E que no Brasil tem, exerce uma grande paixão em todos os brasileiros. Eu não torço para time nenhum, eu nasci em Minas e acompanhei o Atlético Mineiro e sempre, sempre que tem jogo do Atlético Mineiro eu assisto. Então é gostoso você participar, mas não sou assim fanático, assisto na TV aos jogos e gosto de brincar, né? Não tirar sarro, brincar. Tem na universidade, onde eu dou aula, tem um todinho, é um fanático pelo Corinthians e quando o Corinthians joga, o Corinthians perde, aí ele fala mal do juízo, perde totalmente a razão. Ah, porque o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians. E eu acho que envolve muito, muito os brasileiros. Hoje é um dia de domingo, eu saí pela manhã, eram as 8 horas da manhã, e o pessoal, o pessoal enfrente os, nos bar tomando cerveja, tudo, né? E comentando, ah, é fulano de tal, tem que tirar daqui, jogar pra lá, não sei o que tem. Então, cerveja e futebol, ocupa muito a cabeça do brasileiro, né? Aí eu queria falar especificamente do futebol. Se vocês não concordarem comigo, tem todo o direito de não concordar. Mas eu vou deixar aqui a minha opinião. O time, você não sabe se o Corinthians é bom ou se o Corinthians recebe muito dinheiro. Ele recebe muito dinheiro porque é bom ou é bom porque recebe muito dinheiro. Então, veja bem, os patrocinadores do time, o direito de TV, eles distribuem o dinheiro, eles distribuem o dinheiro não igualmente, mas aqueles que tem mais torcida ganham mais dinheiro. E todo mundo fala, ah, mas isso é justo, tem mais mérito. Agora, se fosse esse dinheiro, se fosse democraticamente melhor distribuído, veja bem o que que acontecia. Todos os times iam ter oportunidade. E se você não soubesse quem fosse ganhar, seria muito mais gostoso um campeonato. Por exemplo, vai ter uma disputa entre, vamos falar, um time tradicional, Grêmio e Internacional. Você não sabe quem vai ganhar. Lota o campo, lota, lota. Um Corinthians, por exemplo, e Palmeiras. Pode dar Corinthians, pode dar Palmeiras. Lota o campo. Agora, vai jogar, por exemplo, um São Paulo e um São José. Não vai ninguém em campo. Por quê? Porque todo mundo já sabe o resultado. Pode dar um ou pode dar outro, mas 90% das vezes vai, entre São José e São Paulo, vai dar São Paulo. Então, não desperta interesse. Então, os patrocinadores, os direitos de TV, é um erro. É um erro gravíssimo. Por que eles dão mais dinheiro para time grande? Porque tem mais propaganda, tem mais audiência. Eles vão faturar mais. Mas se eles pensassem ao contrário, se eles democratizassem o futebol, inclusive eu acho que o governo tem condição de fazer isso, e deixasse ali quase todos os times no pé de igualdade, se surgisse um craque num time, ele ia ficar naquele time. E todos os times do país teriam condições de ganhar o campeonato. Hoje você sabe. Por exemplo, o campeonato nacional se resume. O campeão é Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Minas ou Rio Grande do Sul. Nós temos 27 estados e o campeão sempre, sempre sai de um desses quatro estados. Raramente vai aparecer outro campeão de Goiás, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Norte. Então, não vai surgir. Mas por que isso? É política, né? O pessoal, os coordenadores, eles pensam no dia de hoje. Mas se o governo, alguém fizesse uma lei, falasse, não, o dinheiro tem que ser distribuído uniformemente para todos os times. Aí o que é que acontece? Você ia ter um campeonato mais disputado, você não ia saber quem ia ganhar, e todo o jogo seria um clássico. Os times mais ou menos revelado. E quase todos os times ali embolados. Não ia disparar o time na frente. E o campeonato ficaria muito mais interessante. Isso é uma questão de inteligência. Basta colocar em prática. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado.